E aí, e aí, e aí, cadê Jubileuda? Cadê Jubileuda? É o fresco, é? Um, dois, três Fala só, hein? Ah, bateu uma saudade de uma pessoa que se chama Ju Só ela satisfaz minha vontade e ela faz a sacanagem Com o arco dela é caliente Entro no carro, é cabuloso, é diferente Eu me envolvo com o mundo, mas sempre volto pro seu portal Cadê? Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Cadê ela? Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô Jubileuda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Batei uma saudade de uma pessoa que se chama Ju Só ela satisfaz minha vontade e ela faz as sacanagem Como o amor dela é caliente, é tudo caro, é cabuloso, é diferente Eu vim voo com o mundo, mas sempre volto pro seu portão Cadê você, boy? Ô jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ô jubileuta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Palazzo Rararara 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 Rarara 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 Obrigado.